Mesmo em meio a tanta turbulência, existem aqueles que ainda insistem em dizer que ela não existe. Mas a verdade é que a crise tem tirado o sono de muita gente. Pela rua, o que mais se vê é gente estressada pela falta de dinheiro. O supermercado me deixa estressada, a feira me deixa estressada, porque por qualquer lugar que você vai, tá tudo muito caro. Essa situação é um pouco difícil, né? Estão passando uma crise financeira durante o país, fico um pouco meio nervoso sobre a situação, né? Mas, infelizmente, é a vida, né? Estressado ou chateado, uma hora ou outra, todo mundo fica. Mas, de acordo com especialistas, o ser humano tem dificuldade de lidar com situações ruins. Por isso, algumas pessoas optam por uma opção mais rápida, acabam buscando ajuda dos remédios. Mais de 53 milhões de caixas de antidepressivos e estabilizantes de humor foram vendidas no país de setembro de 2014 a outubro de 2015. Um aumento de 11,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. E os dados locais surpreendem ainda mais. Nessa rede de farmácias da Grande Vitória, o aumento nas vendas desse tipo de medicamento já ultrapassa os 30%. O principal fator que eu acho que teve esse aumento é devido à crise hoje financeira, né? Várias pessoas perdendo emprego. A gente teve um aumento mais ou menos de 31% em relação a 2015, né? Em antidepressivos e 39 em ansiolíticos. E esse é um aumento muito considerável em relação um mundo para o outro. O pior é que os consultórios médicos não observaram o mesmo crescimento em relação às consultas. O que gera uma certa preocupação dos profissionais da saúde relacionada à automedicação. O problema é que as formas de obter, às vezes, essas medicações estão inadequadas, né? Às vezes o indivíduo não se consulta, busca outras pessoas de forma indireta para obter as receitas e vão à farmácia e começam a fazer uso da medicação. E o doutor tem razão em se preocupar. Quem está do lado de trás do balcão das farmácias já ouviu muita desculpa de que não tem receita e até casos mais graves de dependência. Talvez é um medicamento só de emergência, eles querem continuar tomando e isso acaba criando a dependência, né? Chega com a desculpa, ah, que meu médico acabou, principalmente no final de semana, não estou conseguindo achar meu médico, mas não tem jeito. É somente com receita mesmo. Com a ajuda da internet, muita gente acha que sabe o problema que tem. E se muitos dos que ainda buscam auxílio médico já chegam no consultório até com o diagnóstico pronto, imagine só o que não andam tomando por aí por conta própria. E não se engane, pode até parecer dica de gente ultrapassada, mas medicação por conta própria é coisa séria e muito arriscada. Existem alguns remédios, esses chamados tarja preta, que eles têm um efeito muito semelhante ao álcool. Quer dizer, você vai no barzinho, toma uma cerveja, toma uma dose de um destilado e fica relaxado. Esses remédios agem no cérebro muito semelhante a isso, então é um efeito passageiro e podem gerar dependência.